Sabia, vamos fazer assim e assim vai voltar. Corichas, o nome é Corichas. Coricha! É não, segura fora e você vai com as três quebra. Vai lá, Fluxo! Eu não vejo ninguém aqui que não... Você está feliz? Hora, horas, horas! Hora, horas! Diga-me antes porque eu tenho que estar. Vai, peso, sol! Diga-me antes antes. Vá, nunca! É o driver! Es Sammy! De inciário! Loupe, por favor! Diga-me antes antes que eu tenho, sabe? Pense mais, pene-me antes. Sempre, sempre! Ouça, diz o que! Vai, peso, peso! Awerga, peso! Awerga, peso, peso,抑有 wealth! Vai, Coríntia! Vai, Coríntia! Vai Coríntios carai! É que é Coríntios! Segura essa porra! Segura! Segura essa porra carai! Segura! Vai Coríntios carai! Vai Coríntios carai! Vai porra carai! É que é Coríntios porra! É que é Coríntios! Que que você é? Corintiano! Aqui é Coríntios carai! Porra! Coríntios! Aqui é Coríntios! Porra! Coríntios! Coríntios carai! Porra! Coríntios carai! Porra! Opa! Chegou já! Vai Coríntios! Tchau! Porra! O que passa? Mais uma vez? Mais uma vez? Tchau! Tchau! Tchau!